Sou ao sinal de alarma em Espanha após o leilão da dívida de curto e médio prazo esta manhã. Madrid conseguiu vender 2,98 mil milhões de euros, mas as taxas subiram e a procura desceu. No caso dos títulos a 5 anos, as taxas dispararam para 6,45%, o valor mais alto de sempre. Já há 7 anos as taxas aproximam-se de 7%, um valor que foi ultrapassado pelas obrigações a 10 anos no mercado secundário. O analista Javier Ferrer defende que os custos que o Tesouro tem de pagar pelas obrigações a longo prazo são muito elevados. Há ainda muitas dúvidas em relação à Espanha sobre quais serão as condições do resgate. O que vai acontecer amanhã com a assinatura e o acordo do memorando de entendimento é muito importante. As condições do plano de recapitalização estarão na mesa dos ministros das Finanças da Zona Euro esta sexta-feira. Madrid pediu 100 mil milhões de euros para ajudar os bancos, os principais compradores da sua dívida. Já a hipótese de usar o dinheiro para fazer baixar as taxas de juro da dívida, a Comissão Europeia deixou um não claro.